Nesta city louça perguntam-me quem sou eu Duas blights on my wrist, eu não sou amigo teu Eu não ando aqui atrás, brilho do cacá Tanto a cena que eu vou e sem nada me esclareceu Nesta city louça perguntam-me quem sou eu Duas blights on my wrist, eu não sou amigo teu Eu não ando aqui atrás, brilho do cacá Tanto a cena que eu vou e sem nada me esclareceu Dizem que eu não estou boi bem, eu serei tipo um rei Deixo-me assalto porque assalto é que eu fico boi bem Tudo atrás do meu mãe, não serei mais um mãe For que foi a minha cena tá way, ela é de my friend Switching blaze baby, all my day Eu não quero aqui, eu sempre fui Fuck a baia, fuck all the fame Vou ficar na minha vibe, málapai Málapai, eu sigo o meu way Wave a minha que não tem ninguém Fresh like nobody else Sound flexing blaze baby, all my day Switching blaze baby, all my day Eu não quero aqui, eu sempre fui Fuck a baia, fuck all the fame Vou ficar na minha vibe, málapai Málapai, eu sigo o meu way Wave a minha que não tem ninguém Fresh like nobody else Sound flexing, all my day Nesta city louça perguntam-me quem sou eu Duas blades, all my rays É nosso amigo teu Eu não ando aqui atrás Me ando cacá Tanto sendo que eu oi Sem nada me esclareceu Tanto sendo que eu não Tanto sendo que eu Vitor de energia Tanto sendo que o foguete